Olá! 哈哈哈哈 我昨天沒吃飯,沒休息,只喝了一瓶茶禮王,從早幹到晚 哈哈哈哈 Fala... 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 Eu estava em casa de outro dia. Eu tenho outro dia quando eu estou vendendo para uma escola,Recei em foto com última hora de eu comprar Qual é? E tem uma coisa. Nossa é uma USD? R$$$$$$$&. R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n se você drão R$1000, vai dar o dinheiro, ok Agora da hora então vai continuar, e também vai dar um Google mas ele só se sumum, ele só o dinheiro do de base R$128? A tua mão não o guess Então ele tem todos os vídeos Vou fazer o meu ponto de acesso ele próprio, com o nome do G1, que é o nome do G1080 Oh 1080p é ok É que é 128p Não dá para dizer? Ele é mais rápido Ele é mais rápido Ele é mais rápido Ele é mais rápido Então ele é mais rápido Mas a 1080p Ele é mais rápido Ele é mais rápido Ele é mais rápido Eu estou com um pouco Eu estou com um pouco O que é que ele tem ao final de fazer? Eu tenho um portente Eu estou comu de fit facelo Eu vou ter um portente Eu tenho um portente Eu tenho um portente porque meu portente tem uma auto dynamics Não precisa ser mais rápido Eu vou ter um portente Eu estou com a mão para quanto ao certo É que tem que ser gravado no canal? Você já viu um vídeo, ou seja, tem que fazer gravado no canal? Mas não é possível um vídeo que tiver mais um vídeo? Não, diga que tem o que se usámos, como é. Se usámos 2,3 minutos. Você não vai comprar aqui. Você, você não vai comprar umcedor na internet? Então pelo menos 1 00h 1 00h 2 00h É muito bom! E aí E aí E aí E aí E aí Ele está nao, ele está nao, ele está nao. Ele está nao. Ele está nao. Não é muito cool á Uyai, é só assim aqui, não ... 1.5.5.5.5.5.5.5,10.5.5.6.6.7.7.8.7.7 1.5.6.7.9.8 Um... Uyuh! 3.5.5.7.12.8.9.9.9.9.9.9.9.9.10.9.9.10.9.10.1.2. Um... A1080, ok OU 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 دي aime E aí você vai me me measte Não a pessoa pode conseguir ser 11 a dia? Eu não sei Eu não vou jogar Eu vou tentar jogar Não a pessoa pode conseguir beber 11 a dia? É só você pode conseguir Você vai jogar com a bolsa Você vai lá com o mesmo com a você Você vai jogar com uma bolsa empruna empruna a perdura A 1 quebra . 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 Ok. Ok. Slut de doer. Ok. 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 Tá ruim! Hum.. O que é outro se ele mexia. Oh, esse é outro há um 23. eu sei TRIC eu vou botar parappe para chegar foi uma na men travice eu souper eu sou composta eu soube Amém. Não se esqueça Ahahahahahah Você está se esquecendo Você está se esquecendo E aí E aí E aí E aí Ahahahah E aí E aí Ahahahah Ahahahah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau! se ele, scientist a gente não vai ver a gente não vai sair a gente não vai sair bastante definitely muito early com muita gente Пока ainda tem como chance como te pedir . . . . . ... ... Eu tô com um simples de água Assim eu tenho um problema que você é um urlinho tem um bom Eu tenho um raio um bom um bom O sermento melhor Doola de um lugar é um lugar para um março Atena que a gente não tem bem O sermento? Você tem o qual o Rangô? Você tem o Rangô? Rangô é um漫画 Ele é um lugar de uma luta É um lugar sobre o рangô Mas há um lugar do sermento O sermento é um lugar para o senhor Você sabe que pode não ser Com licença, no wants usado com a palavra das pessoas que guardam lá. O que você tem que ver com uma amulha das pessoas que guardam lá novas de um brasil. Seis não tem, mas não tem, se não tem. Estão de tudo? Estão de tudo? Você tem东ia que tem que ir lá? Você tem que ficar com um pouco mais rápido. É uma boa ideia. . 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 A gente vai para você dar uma camada A gente vai para você dar uma camada E, parece que é muito difícil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tome um dia, mas Isso aqui é um... Não é um fruto? Eu... Não, eu vou dar uma filha E aí, eu vou dar um pouco Ok ok Eu também posso fazer. 2, 2, 7. Ok, ok? Ok, ok? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OK 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 OK